E aí, opa, e aí pessoal, firmezinha, e aí essa domingueira sensacional, hein? Pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo, é porque nós fomos pra Parque Arte assistir ilusionais, hein? Então bora lá galera, então ó, tô gravando pra vocês aí, hoje eu vou gravar todo o rolê que a gente vai fazer, beleza? Hoje eu não vou como artista, não vou tocar na festa, vou como ouvinte, galera. Vou mostrar pra vocês como que é lá na Parque Arte, o caminho de Itajaí pra ir pra Curitiba, né? Que é a capital do peixe, né? E eu vou falar pra vocês, a gente tem companhia hoje no vídeo, galera. Vai ser um vídeo completamente diferente, hein galera? Hoje a gente vai ter companhia daqui a pouquinho, apresento pra vocês quem vai estar junto com a gente aí no vídeo. Então bora lá, que hoje pega preço na Parque Arte em Curitiba, hein? Vamos embora! É isso aí galera, eu vou gravando pra vocês, pra vocês curtirem um pouquinho do pedaço da cidade de Santa Catarina, que é Itajaí. Vamos lá buscar nossas companhias, que daqui a pouquinho a gente já vai pegar a estrada. E daí o bololo é lá na Parque Arte em Curitiba, hein? Já estamos na estrada, já lá capturamos as gurias. Ah, dá tchauzinho meninas! E agora é partir o Parque Arte, né? Já estamos na estrada, vou gravar um pouco da estrada pra vocês verem, que tá um dia de sol maravilhoso, tá sensacional. E daqui a pouquinho já estamos colando lá, hein? Tá livre! Bom galera, nós já estamos na estrada, pra vocês verem a estrada, ó. Show de bola! Estamos indo pra Parque Arte, tá tudo encaminhado, a galera já tá no carro ali. E agora nós nos encontramos lá. Vou gravar um pouco da estrada, um pouco da viagem pra vocês verem como tá a estrada aí. Tá um dia de sol sensacional, tá muito top pra curtir a festa, hein? Segura a gente, estamos chegando, hein? Tão, 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 tão. A curiosidade que a gente tá vindo aqui na estrada, tá observando, o pessoal monta umas barraquinhas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Monta umas barraquinhas na beira da estrada pra vender o pinhão. Bom, mas nós estamos no inverno, o pessoal tá vendendo muito pinhão na beira da estrada. E eu acabei gravando pra mostrar essa curiosidade que tem bastante aqui na região sul, né? Que é a venda do pinhão na beira da estrada cozidinho, né? Preparadinho só pra pessoa parar ali e já experimentar, né? Pra quem que é do sul conhece bem essa iguaria, né? E pra quem não sabe, o pinhão, ele vem dessas aralcárias, certo? Que é uma árvore típica aqui da região sul. Os nativos encolhem e acabam vindo, é... vender aqui na beira da estrada, né? Ficam sentadinho ali na beira da estrada e vendem. Ó, mais um aqui, ó. Olha ali, ó. Mais um. Então, se o pessoal aproveita pra fazer um... Olha ali, mais um. Muito show, galera. Isso aí, galera, ó. Chegamos na Parque Arte. Nosso destino. Estacionamento ali, ó. Lá do ladinho lá, ó. O domo, onde nós vamos curtir hoje. E vamos lá, hein? Pra quem já entrou aqui, sabe como que é essa entradinha aqui, ó. Show, hein, gente? Vagabundo pega a visão. Visão. Chegamos no bairro, hein, galera? Olha só. Primeiro dia, eu bata ali, ó. O domo, onde nós vamos curtir muito hoje. Hoje é nosso dia. O domo, onde nós vamos curtir. O domo, onde nós vamos curtir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês vão se divertir muito, qualidade muito boa, sound system sensacional. E ó, eu vou deixar um recadinho pra vocês. Aí embaixo galera, segue a gente aí, né? Marca o sininho lá pra vocês receberem sempre, porque eu vou estar com vários vlogs agora de várias coisas que a gente vai estar fazendo aí, além da música, né? Vocês viram aí que a gente foi como espectador, não como artista, mas a gente vai estar misturando aí dentro do YouTube todos esses temas aí pra gente estar sempre fazendo algum movimento aí nas redes sociais com vocês, hein? Então, deixa seu like, deixa sua dica, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e tamo junto. Valeu? Espero vocês na próxima, hein? E aí? 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 E aí?